Olá, esta é a questão 164 do Enem 2022, o caderno azul, e o tema é razão. Antes de iniciar a resolução da questão, gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, para acompanhar as postagens semanais e divulgar o conteúdo para as pessoas interessadas nos temas de matemática do Enem 2022. Bom, a questão 164 diz o seguinte, um borrifador de atuação automática liberada a cada acionamento uma mesma quantidade de inseticida. O recipiente desse produto, quando cheio, contém 360 ml de inseticida, que dura 60 dias, se o borrifador permanecer ligado inetorruptamente, ou seja, não for desligado, for acionado a cada 48 minutos. Bom, então está aí as informações. A quantidade de inseticida que é liberada a cada acionamento, ou seja, a cada vez que aciona o borrifador em mililitros, em ml, é a Italaz alternativa. Bom, teria várias maneiras de fazer esse exercício, eu tentei fazer da mais simples possível que eu achei. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que saber quanto ml que ele, no caso, o borrifador solta por dia e comparar com as informações do acionamento, que aí nós vamos ter que fazer algumas conversões, porque algumas unidades de tempo aqui foi 30 dias e 48 minutos. Então, a gente tem que verificar essas informações. Então, por dia, quanto de inseticida, quantos ml esse borrifador solta? Então, no total são 360 ml, no total, e ele dura 360 dias. Cancelando aqui o valor, então seria 6 ml por dia. Então, é isso que ele solta. Agora, vamos ver o número de acionamentos, ou seja, quantas vezes ele é acionado automaticamente. Então, ele dá uma relação aí, né? Ele dá uma relação que ele dura 60 dias, tá? No total, e a cada 48 minutos ele é acionado. Então, nós vamos ter que fazer uma conversão de dias para minutos. Então, um dia tem 24 horas, certo? Então, vou fazer 24 horas vezes 60, vezes 60 para dar o número total aí de minutos, não é isso? De minutos para a gente contar o acionamento. E aí, a gente vai comparar com o número de acionamentos, ou seja, 48 minutos, tá? Então, 24, que é um dia, tem 24 horas, vezes 60, né? Que é o número de minutos que eu vou ter em um dia. Que aí a gente já compara pelo inseticida que lança lá por um dia, certo? Aqui, para ficar mais fácil, eu já vou simplificar 24 os dois aqui, né? Aqui vai ficar 1, e aqui vai ficar 2, né? Aqui, 24 dividido por 48 dá 2, e 60 dividido por 2 dá 30. Então, ele tem 30 acionamentos em um dia, tá? Então, a gente já calculou aí pelas informações que deu. Agora, fica fácil, né? Quanto ml ele solta por cada borrifada. Então, se ele solta 6 ml de inseticida, e durante um dia ele é acionado 30 vezes, então, é só a gente fazer a razão entre esses valores aqui, não é isso? Então, aqui eu vou dividir os dois números por 6, para ficar mais fácil. Então, aqui vai ficar 1, e aqui vai ficar 5. 1 dividido para 5 dá 0,2 ml por cada acionamento. E isso corresponde à alternativa B, que é o que está mais próximo aí da escrita aqui. Lembrando que o zero após a vírgula a gente não precisa colocar, tá bom? Então, é isso. Um abraço a todos. Até!